O que é o Ademir Sopa? Tivemos a oportunidade de estar avaliando do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico. Ele é um atleta que está vindo do Linense, se eu não me engano. Ele apresentou uma lesão, teve uma lesão no começo da temporada lá no clube. Não conseguiu se recuperar por completo. Acabou que hoje, durante uma avaliação, a gente teve até a oportunidade de ter acesso a um exame recente que ele fez. Então, ele apresenta uma lesão de um ligamento do joelho. Não é nada grave, não é nada que precise ser operado. Então, ele está vindo para o clube inicialmente para fazer o tratamento, terminar, na verdade, o tratamento, para que ele reúna condições de jogo e aí possa ser atleta do Guarani. Mas vai estar aqui com a gente a partir de segunda-feira, para realizar o tratamento. Em relação aos atletas aí que estão em dúvida da questão de se vão para o jogo ou não, que é o Fumagalli, que teve uma contusão durante o jogo, nesse último jogo da semifinal. Ele apresentou no exame uma lesão parcial, uma lesão até de certo ponto pequena, porém uma lesão importante do tendão de Aquiles. Essa é uma lesão que não vai ter tempo de recuperação para que ele seja liberado para esses próximos dois jogos. Então, ele está fora dos dois jogos da final. O Osiel foi uma situação inusitada, que ele terminou o jogo bastante cansado, bastante sobrecarregado e acabou tendo um desconforto lá na panturrilha. A gente acabou fazendo o exame também para avaliar melhor a situação. E foi diagnosticado também um estiramento muscular. Então, para esse primeiro jogo da final, também não vai ter condições de jogo. Não há tempo hábil para que ele possa se recuperar. A questão do segundo jogo vai depender muito da evolução e das condições que ele vier apresentar durante a próxima semana. Mas para esse primeiro jogo da final, o Osiel também não tem condições de jogar. Doutora, a gente sabe a lesão do triângulo, por exemplo, que é no tendão de Aquiles. A gente sabe que é uma região muito sensível, pouco vascularizada, do ponto de vista clínico. É uma visão que, em geral, demora-se um pouco para quem tem a recuperação. Eu sei que não dá para trabalhar com uma data agora, mas quanto tempo, mais ou menos, vai demorar para o Magalhães se recuperar? Como vai ser esse tratamento, por se tratar de um jogador tão importante para o Guadalhães se recuperar? Esse tipo de comparação não vai dar para fazer. A lesão que o Adriano teve foi uma ruptura completa do tendão de Aquiles. Não é o caso do Fumagalha. O Fumagalha é um atleta que, se eu não me engano, desde as vésperas do jogo do Botafogo, em que havia aquela dúvida, daí ele vai jogar, não vai, acabou indo até de avião, acabou indo depois que o grupo viajou. A gente já estava tentando poupá-lo de uma sobrecarga. Ele já vinha com dores, né? A gente estava fazendo um trabalho bem intensivo de manutenção, dando condições para ele. Ele é um atleta que sempre respondeu muito bem, sempre empenhado. Se deixar por ele, ele queria jogar todos os jogos inevitável. Mas são lesões diferentes. O Adriano teve uma lesão completa do tendão de Aquiles, que não tem como se fazer outro tipo de tratamento que não seja o cirúrgico, foi o que ele fez. Em relação ao Fumagalha, é um tipo de lesão que abre espaço para várias alternativas de tratamento, inclusive pensando no tempo. Acho que o tempo é uma coisa que vai entrar muito em questão, tempo de recuperação, na decisão de se fazer um tratamento conservador ou um tratamento cirúrgico. Isso é uma coisa que também vai precisar conversar com o atleta, conversar com a comissão e conversar com a diretoria do clube. É uma decisão que não é uma pessoa sozinha que vai tomar. Mas são lesões diferentes. Tá bom? É difícil falar, porque se fosse uma lesão com o Adriano, vai variar entre 3, 4 meses, até 6 meses. Agora, como o Fumagalha não é uma lesão completa, é muito difícil você precisar tempo hoje. Vai depender muito da evolução dele. Acho que a cada semana vai ser uma história para ser contada. Diferente de quando você tem uma lesão completa, que é imperativo o tratamento cirúrgico. Aí você já consegue definir o tempo mínimo de 3, 4 meses. Mas não é o caso do Fumagalha. É o seguinte, eu passei para o pessoal, o Fumagalha teve uma contusão durante o jogo, ele saiu, não terminou nem o primeiro tempo, por conta de uma lesão agora feita o diagnóstico, através de exames de imagem, no tendão de Aquiles. Foi até perguntado, a comparação com o Adriano, não é a mesma coisa, ele não teve uma lesão completa no tendão. O que eu posso dizer é que para esses dois jogos da final, ele não vai ter condição de jogo. Estava até explicando a questão do tratamento, vai depender muito do que foi decidido fazer. Difícil hoje eu falar para você um tempo de previsão para voltar a ter condição de jogo. Vai depender muito de uma conversa com o atleta, com a diretoria, com a comissão técnica. A gente já tem um campeonato emendado no outro, quer dizer, não vamos ter nenhum tempo de folga. Então vai depender do planejamento que a comissão vai ter para o grupo como um todo. Como que ele reage? Ah, eu nunca reagei bem, né? Um atleta tão importante, que foi importante durante todo o campeonato. Foi um atleta que vinha sentindo essas dores já há alguns jogos, desde a véspera do jogo do Botafogo. Um atleta que sempre se empenhou nos tratamentos, nos treinamentos. E receber uma notícia dessa foi algo bastante complicado, né? Ninguém quer ficar de fora de uma final. Principalmente ele, um atleta importante, jogador tão importante para o clube. O Ziel teve uma lesão na panturrilha. Foi um estiramento muscular. Fica muito difícil ter condição para jogar esse final de semana. Vai ficar muito por conta aí da recuperação, da evolução na próxima semana, para saber se no próximo jogo vai ter condição ou não. Mas para esse jogo, está fora do jogo. Fica muito difícil ter condição para jogar esse final de semana.